No hospital materno-infantil, a situação é caótica. Os corredores e até a recepção estão superlotados. Sem leitos para colocar crianças e gestantes, os corredores viraram grandes enfermarias. Nem as grávidas em trabalho de parto conseguem espaço no hospital. A Nora da Célia também está na fila de espera. Nesses vídeos feitos por ela, é possível ver a gravidade do problema. Superlotada de grávidas, né? Muita grávida no corredor, não tem maca, agora não tinha nem roupa para elas usarem. Agora chegou as roupas para elas usarem e sentada na cadeira, aguardando horário e não tem horário para ganhar neném não. Olha as mulheres no corredor esperando, aguardando para ganhar neném, sem horário, não tem horário para ganhar neném. Esse aqui é um quarto que eles colocaram algumas mulheres lá, tudo tumultuado, está vendo? Agora eu vou voltar para vocês lá para o corredor, porque lá no corredor, ó, no corredor, aqui essa mulher está sendo medicada porque está passando mal. Agora as outras estão no corredor, quer ver? Olha. Quer ver o corredor? Olha lá. Olha a mulher, a maca no corredor, passando muito mal. As outras todas grávidas no corredor. A diretora da OS, que administra o hospital, confirma a superlotação, mas alega que mesmo não tendo espaço, eles atendem quem procura a unidade. O hospital materno infantil, ele recebe todos que nos procuram e presta o atendimento, mesmo que não seja na condição mais adequada, mas o atendimento, ele é garantido. Além da demora no atendimento e da superlotação, funcionários e pacientes estão convivendo com o luto e a tristeza. É que na tarde desta quinta-feira, uma criança de 5 anos morreu no hospital, aguardando vaga para a internação. Pacientes filmaram o desespero da mãe da criança assim que ela soube da morte. A criança chegou aqui no hospital materno infantil, encaminhada do Cais de Campinas, por volta das 3 horas da madrugada, de quarta para quinta. Ao chegar aqui no hospital, em estado grave, ela passou pela classificação. Foi classificada com a cor amarela, que é o caso mais grave. Mesmo não tendo vaga aqui no hospital, ela foi atendida pelos médicos, recebeu orientação e medicação. Por volta de 2 horas da tarde de quinta-feira, o quadro da criança se agravou e, apesar dos médicos terem tentado, não conseguiram manter a criança viva. A situação aqui é tão complicada que os 177 leitos estão ocupados, as 10 UTIs também. Como o hospital funciona de porta aberta, qualquer pessoa pode chegar e é atendida, acaba demorando muito, mas essas pessoas acabam ficando nos corredores, aguardando o surgimento de vagas, ou em leitos aqui do hospital, ou então na rede conveniada. Essa diretora do materno infantil diz que, mesmo não tendo vaga, a criança recebeu atendimento. Foram feitos todos os investimentos para poder reverter o quadro, todas as manobras de ressuscitação, sem êxito. A equipe já encaminhou para o serviço de vigilância do óbito. Vamos encaminhar para esclarecer, porque até então a gente não tem a causa que gerou isso, porque foi muito rápido, a gente não tem ainda esse diagnóstico, mas já mandou para o serviço de verificação de óbito. Vamos mandar também para a comissão de óbito do materno infantil para analisar e a gente espera, o mais breve possível, ter uma posição, fechar o que foi que realmente ocasionou, infelizmente, o óbito dessa criança. Diante da superlotação e da morte do menino, o assessor técnico da Secretaria Estadual de Saúde esteve no hospital para acompanhar o caso. Estamos trabalhando para reestruturar os hospitais lá, para esse primeiro atendimento, porque essa criança em si, existe um ponto de interrogação, por isso que está fazendo a necrópsia, para a gente saber a causa morte, porque realmente ainda não foi diagnosticado. Então, o que a gente está trabalhando é para que haja esse primeiro atendimento, um atendimento primário, para que não venha tudo aqui para o materno. O que as pessoas têm em mente é, a gente tem que começar a mudar essa cultura, de achar que tudo é o materno, o materno abraça todas as causas. E, na verdade, o primeiro atendimento é fundamental para a evolução e um prognóstico melhor da criança. A suspeita é de que o menino tenha morrido vítima de meningite. Ele já havia buscado atendimento no Cais de Campinas, no início da semana. Para saber se houve negligência ou falhas no atendimento, conselheiros tutelares estiveram no materno infantil. Os conselheiros foram recebidos pela diretora da unidade. As informações preliminares que a gente tem é que a criança passou pelo Cais de Campinas por algumas vezes e não conseguiu atendimento. E de lá veio para cá e aconteceu a fatalidade. Então, aqui vocês vão fazer um levantamento para saber onde foi o problema. Sim, sim. O nosso trabalho hoje aqui, uma comissão do Conselho Tutelar, veio para estar averiguando, para entender o que aconteceu, qual foi o problema. O déficit na saúde goiana a gente já sabe que tem, ainda mais na área de pediatria. Mas a gente quer entender específico esse caso. O que foi? O que aconteceu? Foi falta de atendimento? Foi omissão do poder público mesmo? Foi a demora de chegar até aqui? A gente quer entender isso. Por causa da superlotação e da falta de leitos no materno infantil, até as cirurgias eletivas, que não são de urgência, estão sendo desmarcadas. Rosimar e a mulher chegaram cedo no hospital. Depois de muita espera, a cirurgia para retirada das amígdalas da filha do casal foi marcada depois de muita espera. Estava prevista para amanhã desta sexta-feira. Só que ao chegar no hospital com a criança, os pais tiveram uma surpresa. Nós fomos na recepção, chegou lá, não tinha a cirurgia agendada dela. Falaram que não tinha nada marcado para ela? Não tinha nada, não achou papel nenhum dela lá. Mas depois, vocês foram em busca de informação e como é que foi? Aí eles pediam para nós aguardar, que ia trocar de turno. Aí talvez podia estar lá em cima, os papéis da cirurgia dela podiam estar lá em cima, que era do outro turno, podia ser do próximo turno. Aí nós aguardou, também ninguém falou mais nada. Aí nós, a única solução, nós pegamos e retornou a ligação do número que tinha ligado marcando a cirurgia de ontem. Aí quem atendeu lá, que disse que era o médico que ia fazer a cirurgia, pediu para nós aguardar que ele estava chegando. Quando ele chegasse, ia resolver. A Priscila, ela acaba de sair aqui do Hospital Materno Infantil e ela vem trazendo esse relatório médico aqui, aqui no documento, fala que a cirurgia não pôde ser realizada por falta de leitos disponíveis para pacientes de cirurgias eletivas. Então você sai com esse papel, a cirurgia não foi feita e você não sabe quando eles vão remarcar. Eu não sei quando vão remarcar. Eles falaram para mim que não tem previsão de remarcar a cirurgia e disse que é para me esperar, aguardar. Ligaram ontem à tarde, duas horas da tarde, confirmando a cirurgia dela de hoje, que era para ela estar de jejum e eu compareci aqui às seis horas da manhã. Eu estou aqui desde cinco e meia da manhã, esperando, nem eles sabiam onde estava o papel dela. Vocês voltam para casa com que sentimento? Ai, de impotência, né? Fica angustiada, né? Porque você sai de casa, você deixa sua filha de jejum, né? Chega aqui, eles não fez nada. Não sabe nem quando vai fazer de cirurgia dela, né? Eles falaram para mim que não pode fazer nada. Como um funcionário do hospital desse tamanho te liga, duas horas da tarde, falando que, né? Não, foi um funcionário do centro cirúrgico deles, né? Ligaram para mim duas horas da tarde, falando que a cirurgia dela estava marcada, confirmando a cirurgia dela de hoje, que era para mim estar aqui sem falta, trazendo os exames dela como estar aqui comigo. Chega aqui, eu ligo para o funcionário que me ligou, eu falo, olha, eu estou aqui esperando, eles não têm o nome dela na lista de cirurgia, como que vai fazer? Eu falo, não, mas ele fica, ele não vai embora, que a cirurgia vai ser feita hoje. Aí eu chego ali e falo, não, foi desmarcado, eles não te ligou? Eu falo, não, me ligaram, não. Eles vieram falar que me ligaram, não ligou, não. E agora você volta sem saber quando vão remarcar? Sem saber quando vão remarcar. Eles falam para mim, não tem previsão. Agora é esperar? É esperar. Que tristeza, né? A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia confirmou que o Diogo Soares Carmo, um menino de 5 anos, foi atendido no Cais de Campinas na última segunda-feira. Em nota, a Secretaria disse que o menino se queixava de alergia e febre, mas que o exame de sangue não apresentou alteração. Informou também que o paciente foi medicado de acordo com o quadro clínico apresentado no momento do atendimento. A suspeita é que esse menino morreu vítima de meningite. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, falou sobre o caso da morte dessa criança e destacou a precariedade do materno-infantil. Ele chegou a falar na possibilidade de transferir os atendimentos para outros locais. Vamos ver o que o governador disse. Nós temos que reconhecer a ação dos médicos e de todo o pessoal da área da saúde. A criança foi corretamente atendida. O que falta no hospital materno-infantil, tá certo? É um espaço digno para essas pessoas. É isso que falta. É um desrespeito enorme com a gestante grave, com a criança que chega ali em condições graves. Esta é a condição que está sendo buscada por nós. Já visitamos a Santa Casa de Goiânia, já visitamos o Gol na tentativa, mesmo que temporária, achar uma solução para sairmos daquele local. Aquilo ali é um local inóspito. Não é uma condição mais de ter ali um hospital. É um teto baixo, ao mesmo tempo você tem ali vazamento por todo lado, é mofo por todo lado. É uma condição que não dá a menor dignidade às pessoas que lá estão instaladas. Tudo que está sendo feito, seja ele berço especial, incubadoras, tudo isso está sendo levado. Mas nós temos que entender que o materno-infantil tem que ser um novo hospital em Goiânia. Até que possamos construí-lo, vamos buscar alternativa para atender também outros locais.